Leitura do livro do Deuteronômio Moisés falou ao povo dizendo Interroga os tempos antigos que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo como tu ouvistes e tenha permanecido vivo ou terá vindo algum Deus escolher para si um povo entre as nações por meio de provações de sinais e prodígios por meio de combates com mão forte e braço estendido e por meio de grandes terrores como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito diante de teus próprios olhos A ti foi dado ver tudo isso para que reconheças que o Senhor é na verdade Deus e que não há outro Deus fora Ele Do céu Ele te fez ouvir sua voz para te instruir e sobre a terra te fez ver o seu grande fogo e do meio do fogo ouviste suas palavras porque amou teus pais e depois deles escolheu seus descendentes Ele te fez sair do Egito por seu grande poder para expulsar-lhe diante de ti nações maiores e mais fortes do que tu e para te introduzir na terra deles e dá-la a ti como herança como tu estás vendo hoje Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima do céu e cá embaixo na terra e que não há outro além dele Guarda as suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor, teu Deus te vai dar para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus